Ele não gosta delas? Pera, vou perguntar pra ele. Ah! Oi, senhoroda. Iuuu, carinho. Então, senhoroda, eu tava conversando com a galera e eu precisava te perguntar uma coisa. É sobre férias coletivas? Não, mas isso é um bom ponto. É que, assim... O senhor não gosta de princesas? Hã? É, o senhor teve algum trauma com princesas na infância ou até depois de adulto? Eu não tô entendendo ponto, mas... Eu não tenho nada contra princesas. Tá. Mas e o Luffy? Ele não gosta de princesas? Eu não escrevi isso na personalidade dele. Mas por que essa pergunta? É que toda vez que o Luffy encontrou alguma princesa, foi muito ruim. Ou ele tratou ela muito mal. Ah, é? Aham. Olha só. Por exemplo, ela basta. O Luffy encontrou com a princesa Vivi, gritou com ela, desceu uma porrada. Ah, mas isso foi um jeito dele de ajudar ela, de acordar ela. Aham. E as irmãs da Hancock? Ele não parecia que até doa ali, não. Mas elas ameaçaram ele, queriam tirar a vida das meninas que protegeram ele. E elas não são exatamente princesas. Como se fossem, vai. E a cheira roxa? Ai, tadinha. Ele magoou ela. Ele só foi verdadeiro. Falou que não gostou dela porque ela era muito chorona. Hum... E a Rebeca? Ele até sentou em cima dela pra bater um rango. Mas ela que atacou ele. Ah, e a Brulê? Né? Ele ficou usando ela. E ela é tipo uma princesa, né? Porque ela é filha da Big Mama, rainha zona lá de Totolens. Mas você lembrou da Brulê? Ele não lembrou do beijo que ele ganhou da Riju? Aqui não mencionamos Germa. Ah? Ok. Hum... E a Mato? A Princesa Ogro? Ele nem esperou o que ela tinha pra falar com ele. Já foi. Sai do meu caminho. Tô com pressa. Mas ele tava só se prevenindo, né? O que se faria se alguém com aquela máscara, uma balaclava, chegasse daquele jeito? Eu provavelmente ia correr. Ok. Você me convenceu, Sr. Oda. Sem problemas com princesas, né? Nada de problemas com princesas. E essa conversa foi muito doida. E... Idols? O senhor gosta? Eu não tenho nada contra idols. Então por que o senhor fez aquilo com a Uta? Oxi. Ah, não.